Música Motorista roubado antes de cruzar a cancela do estacionamento de shopping será indenizado, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Na hora de ir às compras tem quem não pense duas vezes e opta pelo estacionamento pago. E muitas vezes o motivo não é só por comodidade. Segurança. Eu prefiro pagar e ter a tranquilidade a ficar com risco. Como o estacionamento pago costuma ter um guarda ou pessoal, você tem uma sensação de maior segurança. Segundo a advogada Alexandra Mendes, os estabelecimentos são responsáveis mesmo pela segurança dos clientes e dos automóveis nos estacionamentos. Uma garantia prevista pelo Código de Defesa do Consumidor e pela jurisprudência do STJ. É consolidada e pacificada a jurisprudência no STJ em relação aos danos sofridos pelo consumidor nos estacionamentos dos fornecedores. Então, tanto os furtos de carro, assaltos que ocorram dentro dos estacionamentos ou na iminência de entrar nos estacionamentos. Como, por exemplo, no caso de cancela, o consumidor está na fila ali naquela cancela para entrar num shopping, no supermercado. Se ele for abordado e assaltado ali naquele momento, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido que o fornecedor, o shopping, ele é responsável pela reparação do dano ao consumidor. Em um caso julgado pela terceira turma do STJ, os ministros entenderam que o shopping center e a empresa administradora de estacionamento são responsáveis por indenizar um consumidor vítima de roubo à mão armada ocorrido na cancela para ingresso no estacionamento. O homem ainda não tinha cruzado a cancela do estacionamento pago quando teve o relógio roubado. Ele entrou na justiça com a ação contra o shopping e a administradora do estacionamento e pediu reparação por danos materiais e morais em razão do assalto. As instâncias ordinárias condenaram os réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 33.750 e por danos morais em R$ 10.000. No recurso ao STJ, o shopping center e a administradora do estacionamento alegaram, entre outras coisas, que não tinham o dever de indenizar o consumidor, pois no momento do roubo o veículo ainda se encontrava na via pública, responsabilidade do Estado. A relatora no STJ, a ministra Nancy Andrigue, apontou que a proteção do Código de Defesa do Consumidor incide não somente durante a prestação do serviço em si, mas também nos momentos que o antecedem e o sucedem, desde que estejam vinculados à sua execução. Ao negar provimento ao recurso, a terceira turma entendeu que, ao disponibilizar obstáculo físico para controlar a entrada de terceiros no estacionamento, os estabelecimentos provocam uma sensação de segurança. Ainda que a cancela não tenha sido ultrapassada no momento do ato criminoso.